Não é o forró cuscuz com leite, nem o piquim com cal Italiano quando chega, vem com a mão no provolone Desembarca no aeroposto, tá mexendo os canelones Ainda quer casapariga, facinho aqui com salame Mamma mia, maquepelo salame, apesta meu piquelo É uma rocha quengaral, do que manra parigal É o forró da rocintré, afrescando com bringaral É uma rocha quengaral, do que manra parigal É o forró da rocintré, afrescando com bringaral Francês pra dançar forró, falta jeito e falta ginga Mas também por outro lado, tem de só uma caatinga É o Messi fedendo a peixe, e o Bocu é pura pinga Qualquer jeito, fedendo ou cheirando, o postete é bufelado É uma rocha quengaral, do que manra parigal É o forró da rocintré, afrescando com bringaral É uma rocha quengaral, do que manra parigal É o forró da rocintré, afrescando com bringaral Alemão dança forró, sempre com o copo na mão Pede chapa a noite inteira, chacoalhando o barrigal Não pode ver o chucrute, quer entrar com salsichão É o forró da rocintré, afrescando com bringaral É o forró da rocintré, afrescando com bringaral É uma rocha quengaral, é uma rocha quengaral É o forró da rocintré, afrescando com bringaral É uma rocha quengaral, do que manra parigal É o forró da rocintré, afrescando com bringaral É uma rocha quengaral, do que manra parigal É o forró da rocintré, afrescando com bringaral Legenda por Sônia Ruberti